Polícia investiga a morte de homem no bairro Floresta. No dia 19 de abril, o homem foi encontrado morto em uma residência localizada no bairro Floresta, em Gramado. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com sinais de perfurações de arma de fogo. Conforme o delegado da Delegacia de Gramado, Gustavo Barcelos, os disparos atingiram o tórax e as costas do homem. Mas só com o laudo da necropsia para saber o número exato de tiros. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima tinha antecedentes por tráfico, furto e lesão corporal. E já havia sido preso em uma ação da polícia por tráfico de drogas vinculada a uma facção criminosa. No total, a perícia recolheu 15 cartuchos de pistola 9mm deflagrados.